Opa! O que falar dele? Eu e a Pocah, velho. Eu e a Pocah, velho. Mano, é difícil, velho. Ali é o difícil, mano. Tipo, tá muito, velho. Essa nave aqui, tá um rolê... Esse mapa, ele tá um rolê complicado, né, velho? Esse mapa, ele tá um rolê complicado, porque, mano, eu tô pensando em não matar, tá ligado, velho? Eu tô pensando em não matar. Mata, mata ele, mata ele. Mata ele, puta beleza. Beleza? Elétrica de novo, velho. Eu fecho elétrica, velho. Peraí. Acabei de encontrar o Depetiba, o corpo dele aqui na entrada da elétrica. Quem que tava junto com nós dois, Pessan, que tava chegando ali? A Bia, né? É, o Gaulet tava chegando pelo outro lado. Eu cheguei pelo lado esquerdo. E eu não vi ninguém dentro da elétrica, né, porque eu reportei na hora. O Gaulet chegou a subir um pouquinho, eu acho que ele não deve ter visto o resto. É, eu pensei que você não ia reportar, eu queria subir ali pra ver se tinha mais alguma coisa ali. Quem que foi? Quem que tava lá mesmo? O Pessan, que reportou, eu tava chegando. Quem que tava com a gente ali agora na administração? Eu. Então, mas ó, é, só que eu não vou falar nada. Não, 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 só uma pergunta, toma, depois que as portas abriram ali do armazenamento... Esse pessoal é o real, é? Pô, eu tava na porta. Quase entreguei nada, mano. Tá, e depois? Eu registro estou nele agora. Tá, mas o que você fez ali no armazenamento? Caralho, foi o Depetiba e o que, velho? Eu acabei, acabou de abrir a porta e reportaram o corpo. Não, 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 deu tempo de eu fazer o lixo do armazenamento, subi na administração, encontrei a Nazinha e o DNC. Não, mas eu não acredito que seja o Toma, não. O Toma não ia fazer fake task ali, tá ligado? Aquela de atirar ali, ele ficou muito tempo, ele é meio pino. Me trancaram na catarmeria também, Júlia. Eu gosto do Denis porque ele conhece minha mirinha chiclete. É, é horrorosa. Ó, na direita tava aí o Showtime, Na e Toma. Não sei o restante do pessoal. Gente, você, não, mas ó, peraí, guys, vamos, 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 vamos adicionar. Vixe, lá vem agora. Tem dois corpos, alguém viu o outro, sabe onde o Phil tava? Só tinha, a gente não conseguiu tudo ali, não. É, então eu não vou passar álibi pra ninguém, por quê? Porque quando a gente saiu, Toma Hawk direita, ficou fazendo meteoro. Desci, fui fazer task, Bia tava cafeteria. Desceu, foi pro lado direito também. É, eu não vi, tinha mais alguém por ali, mas eu não sei há quanto tempo essas pessoas ficaram, nem quantas testes elas fizeram. E você, Apoca, tá muito calado direito, velho. Olha como não tá suspeito, porque eu saí pra esquerda e eu já estava na direita nesse momento do mapa. Entendeu? Como? Aonde, rei? É, eu tava na direita. Você pegou o Uber. Aonde, rei? Não, velho, eu saí pra esquerda, tô falando. Apoca. Aonde, rei? Aonde você tava, onde você tava, rei? Apoca. Fui pra câmera, fiz a primeira luz, saí da câmera. Vamos à direita, você tava aonde, na direita. Eu tava no oxigênio, no oxigênio de cima. Tá ligado? Apoca, apoca. Alessandra, Alessandra. Boa miséria. Alessandra. Olha. Apoca Academics. Olha. Vamos ver se a Icê e o Apocão ganham essa, velho. Bora. É difícil, velho. Ai, 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 que cagado. Ai, 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 ai Senhores, corpinho da Bia, na direita lá, onde eu não lembro o nome, mas tem duas técnicas. Era uma pouca? Eu ia perceber agora. E uma que faz um caminhozinho assim, sabe? Navegação. É, é antes da navegação, entrando, né? Na elétrica estava, há uns 10 segundos atrás, eu na... Não, elétrica. Ressanha, é, não, nós estávamos, é, toma, Ressanha e eu, não vi Gal, não vi a porta. Eu estava chegando nas câmeras agora, né? Temos dois corpos, né? Não, mas quem estava nas câmeras desde o começo? Eu não vi a câmera aberta. Você já conhece meu meta, eu não estava agora no final, mas você já conhece meu meta. Eu fui para a câmera exatamente para alguém vir junto para falar, velho, não é a pouca que eu quero ver. São dois, tá, guys? Porque o Showtime morreu. A gente não tirou ninguém ainda, o Denso, a gente não tirou ninguém ainda. Não tinha nada, velho, dois. Olha, olha, eu fui para a esquerda do mapa e eu não vi ninguém na câmera. Não, no começo tinha... Teve uma hora que eu passei nas câmeras, na frente, a câmera estava acesa mesmo. Exatamente o que eu tô falando, o meu meta é de mostrar que eu vou ficar na câmera, velho. Só que eu não vi nada, chegou um bagulho e eu comecei a sair fora, velho. Porque eu fiquei sozinho de novo, eu ia ficar sozinho de novo. E eu encontrei o PC, né, eu queria encontrar alguém. Encontrei o Showtime que passou depois, tá ligado? Ele morreu, né? Ele morreu, né? É, então. Morreu, mas tipo... Ele morreu. Alguém viu o corpo dele? Não, né? Cara, eu só desconfiei de uma poca na outra porque ele falou que tinha ido para a esquerda na outra. E eu fui muito sozinho na esquerda para a outra. Cara, a gente tem que votar alguém, então, vamos votar no apoca? Perdão, eu vou de Alessandro. Eu gosto bastante dele, mas... Alessandro Alê? Eu vou de A, apoca, exatamente. Só coloquem isso que eu falei, tá? E o outro é o Gal, viu? Eu? E o outro é o Gal, porque são dois. Agora, por que sou eu, velho? E o outro é o Gal. Mas por que sou eu, Dens? São dois. Você não viu em nenhum momento, Gal. Cara, mas ninguém me vê em nenhum momento porque eu não ando com ninguém. Eu não compactuo com essa patetada que é ficar andando de duplinha. Eu concordo, acho isso é anti-jogo. Então, velho... Né? É, velho. Tem que ir, velho. Tem que ir, velho. A gente vai, mano. Devagarzinho a gente vai, velho. Vamos ver, velho. Mano, tipo, eu nunca vou ter álibi, velho. É um rolê duro porque eu nunca vou ter álibi, velho. É muito difícil, velho. Meu Deus, não vai vir ninguém, velho. O Peçanha concorda comigo, né? Mano, olha isso, velho. Três caras saem da sala. Tipo, se eu mato o Peçanha agora, tá ligado? Se eu mato o Peçanha agora, tem três caras junto, velho. Tem três caras junto, manja, velho. Tipo, mano... É bizarro, velho. Olha isso. Agora saiu todo mundo daqui. Caralho, Tomahawk tava dentro do rolê, velho. Mano, é um rolê muito difícil agora, velho. Muito difícil, velho. É só esperar, velho. É só esperar, velho. É só esperar. Nossa, acharam o corpo, velho. Corpo da Na saindo do Mad Bay pra esquerda. Mano, posso fazer uma pergunta? Tem mais alguma info? A info que eu tenho é... O Peçanha tava lá embaixo na comunicação, fazendo uma task. Tomahawk ficou preso na elétrica uns 15 segundos antes. Tipo, quem que ia vir fazer a task agora do reator, que eu tô lá esperando? Porque faltava seis segundos a task do reator e eu acho que só tinha dentro do reator. Tipo, nenhum dos três. Nenhum dos três tava vindo. Tava vindo. Tava vindo cafeteria. Tava vindo cafeteria. Tava vindo cafeteria. Tava vindo cafeteria. E achei o corpo. Vim da cafeteria retinho e achei o corpo na frente da Mad Bay pra esquerda. Eu interrompi minha última task, que era um upload, pra ir pra ir. E aí acharam o corpo. Num... num... E Tomah? E você, Tomah? Tá mutado? Eu tô dentro do reator, velho. Ué, mas na parte de cima, porque eu tô embaixo, eu não consigo ver a parte de cima. Tu entrou agora no reator? Eu tô na parte de cima, sim, sim. Então era nós dois que ia fazer essa task. Cara, o Tomah pode ter... O Tomah pode ter dutado e ido pro Mad Bay e ter matado a Ana, ou foi o Gal. Ai, não pode ser que o reporte. Eu... Então, peraí. Eu estou no reator fazendo a tese faltando seis segundos. Não. E no seu ponto de vista, o tripulante... Então, no seu ponto de vista, o tripulante é o cara que tá em cima de um cadáver. Não o cara que tá resolvendo a sabotagem. Interessante o ponto de vista. Ué, não. Mas você quer ganhar como impostor. Normal você tá fazendo esse jogo psicológico. Cara, não é jogo psicológico. Não. Olha essa nave. Eu quero ganhar. Eu sou tripulante. Olha essa nave. A gente tá... Tinha cinco pessoas, teoricamente. O reator tá tocando. Aí, tem dois apenas, segundo o Tomahawk, que foi pro reator. E o estranho é o cara que tá no reator. Entende? Faz sentido, velho. Tipo, se você não acha esse corpo agora... Então, eu vou no meu coração. Você vai entendendo, Tomahawk. Eu vou no meu coração, que é o dense, velho. Do que o repórter. Eu acho que é o Gal. Porque eu tenho certeza que não sou eu, velho. Mas, Toma, eu tô falando que é você, Toma? Eu tô falando que eu tô dentro do reator fazendo a task. É o dense, velho. Só pode ser que o repórter, velho. É o Gal, galera. É o Gal. Vai no coração. É o Gal. É o Gal. É o Gal. É o Gal. Meu amigo, velho. Os caras não votaram, velho. Os caras não votaram, velho. Velho, não dá, velho. Não dá, velho. É impossível, velho. Gal, Gal. Eu não tô ficando ruim, não, hein, Gal. Mano, eu não tô ficando...